E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, estamos aqui com mais uma curtida de Year's Evolved Continuando aqui nossa saga pra conseguir subir de elo Galera, vamos ver o que vai dar, vamos ver como vai ser dessa vez, mano Eu tô aqui com o Electros, vamos ver se o time não vai trollar, vai pegar tudo certinho A gente tem um instapick aqui, que foi a main de gata aqui Que pegou a DC de cara, então espero que ela jogue bem, né? Pelo menos ela é ouro Pegue se tem um Lotus, pô Vamos, Kurama Boa Vamos ver o que vai dar aqui, galera Espero que dê bom Usando o Gift Tank e o Off Tank pro Electros Uma medida bem bacana Que eu também posso passar pra vocês aí No vídeo Espero que dê bom, vamos ver Galera, se você já puder deixar um gostei aí no vídeo Eu agradeço, ajuda muito a pegar esse like aí Se inscreve se você não é inscrito e ativa aí o sininho Pra receber a notificação de tudo de novo E não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? Bora lá Caique com a DC, beleza? Botar uma guardia aqui Boa Vamos, 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 vamos Fode, fode ele, fode Boa Só pra mim não morrer Nossa, mano Beleza, levamos já o A DC Ele é bom deixar o ADC crescer E nenhum de nós morremos Enfim, foi até bacana Valeu a pena Bora Perder um pouco de farm Mas enfim, a gente tem um auxílio ali Já ganhamos um ouro bem bacana Quem é que morreu? O tanque morreu Jesus, tanque não trola a nós, tanque Dá uma farmadinha Uhul, tchau Nossa, mano Que torre desgramada, hein Um grão que tá aqui Tem que ficar de cara De olho agora Pra não ser ferrado pelo grão Calma aí Vamos esperar Não vai ser puxado pelo grão aí, né Boa Ainda vou sair daqui Vou ajudar ela aqui A farmar Beleza O negócio é jogar com calma Aqui na ranked, galera Sem precisar do seu mapa Eu acho que eu olho mais pro mapa Do que pra tela do game Aqui em si, cara Porque o mapa é tudo, mano Tem que olhar o mapa, velho Não trola o teu time Olha o mapa Escolha o time certinho Não seja um troll pick aí De pegar Faltando tanque Ah, só porque eu não gosto De jogar de tanque Eu não vou de tanque Galera, se tu quer subir de elo, mano Tem que jogar com todas as categorias Olha, olha A merda feita ali, ó Um ano viajando ali Meu Deus do céu O grão tá na merda Não Ai, meu Deus do céu Além de eu descer da insta-peak E ainda fiquei conversando Ali por mensagem, mano Vai jogar, merda Meu Deus do céu Eu acho que ela é burra Só pode, mano Morri porque ela é uma tança Meu Deus do céu Meu Deus do céu GG grande, cara Nossa, cara Dá uma rave Esses vagabundos Que fica escrevendo Ao invés de jogar, mano Por que que não vai jogar, né Beleza Eu vou subir aqui Pegar o buff Beleza Beleza Vamos segurar aqui um pouquinho Vamos segurar aqui um pouquinho Vamos segurar aqui um pouquinho E aquela tanque, né Então Comprei com pouca vida Tchau Tchau Recua aí, velho Beleza Sai daqui Boa Boa É ali que eu digo Time jogando junto Isso tanque esperto Ah, não Não acredito Ah, não acredito, mano Beleza Não é possível, mano O tanque tá fazendo o que na base O cara é louco Ele é louco Só pode Beleza Quase solei o Eros Morre Filha da mãe Beleza Vai matar ela, né Boa Uh, otário Ah, eu te vi no cantinho aí, besta Boa Vai levar mais uma torre ali Boa Ah, tá Ah, tá na ult Uh, vaza, 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 vaza Boa Pegar a barfinha aqui Tem que levar um dragãozinho, velho Beleza Dá uma limpada nas lanes aqui, galera Beleza Vamos seguir aqui na mídia, mano Meu Deus, cara Bora, 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 bora Boa Não gosta de derrubar essas torres aí, cara Boa Ah, vou morrer Nossa, mano Eu tentei o azar É que não tem como se passar pela parede, né, mano De elétricos não dá, né Taca a arte de inimiga aí logo E derrube isso aí Ai, ai, ai Olha o que é do bagulho, mano Esperando ressuscitar É muito Ui, puxou Não, Steve, não morre Meu pai amado Beleza Cuidado Nossa, cara Tô levando tanque assim, mano Nossa, muita torre Muita torre Muita torre Boa Nossa Quase que eu uso a última Ainda bem que eu não usei Boa Não, mentiu, né Vaza 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 Nossa, mano Por pouquíssimo Nossa, mano Por muito pouco Beleza Beleza Mais uma DCzinha aí Pra conta Nossa, levando Boa Boa demais, galera Galera Galera, já peço que você Sapeca um like Que ajuda muito o canal Fortalece muito mesmo Deixa sugestões de conteúdo Pra mim aí De vídeos que vocês querem ver aqui Cheio do que vocês quiseram Tipo, de desafio No build Coisa assim Que campeão que vocês querem que eu traga build aí Beleza Se inscreva Se você não é inscrito aí Ativa aí o sininho Pra receber notificação de todo vídeo novo Deixa nos comentários Já falei isso Desculpa Sapeca o like Ajuda muito Compartilha o vídeo aí Nas redes sociais Com os amigos de vocês Enfim Ajuda muito também o canal Muito obrigado Por quem tá se inscrevendo Comentando Ajudando o canal Compartilhando Enfim Muito obrigado por você Que tá vendo esse vídeo até o final Eu agradeço muito Do cuno do coração mesmo Galera Muito obrigado mesmo Por todos que vêm apoiando Vêm acreditando no meu trabalho Tá bom Obrigadão Até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau